Você já reparou que os dias de férias passam duas vezes mais rápido que os dias de trabalho? Bem, talvez seja exatamente isso que está acontecendo. A Terra não gira em seu eixo uma vez em exatamente 24 horas, como costumávamos pensar. Na verdade, sua velocidade de rotação pode mudar. Em 19 de julho de 2020, cientistas registraram o dia mais curto da história. Foi quase um milissegundo e meio mais curto do que o normal. Além disso, os pesquisadores acreditam que a taxa da rotação da Terra continuará a aumentar, mas quão rapidamente? 4 bilhões e meio de anos atrás, o dia em nosso planeta durava apenas 4 horas. E se a Terra começará a girar tão rápido novamente? Neste vídeo você descobrirá, as gotas de chuva podem cair na direção oposta? Como alcançar a gravidade zero em nosso planeta? E o que acontecerá conosco se a Terra começar a girar na velocidade da luz? Atualmente, nossa Terra gira a 1.670 km por hora. No entanto, é apenas se você morar na região equatorial. Quanto mais perto do polo que tivermos, menor a velocidade da rotação. Se sua casa é, digamos, Chicago, você gira no eixo da Terra aproximadamente 1.200 km por hora. Por isso, caso a velocidade de rotação mude, as primeiras pessoas a notar serão aquelas que moram perto do Equador. Para isso, a Terra precisa se mover apenas 1 milha por hora mais rápido. Se isso acontecer, o nível da água nas regiões equatoriais subirá cerca de 5 cm. A questão é que, devido à força rotacional, a água se deslocará dos polos, de modo que o oceano próximo ao Equador ficará alguns centímetros mais profundo e um dia da Terra será 90 segundos mais curto. Essas mudanças provavelmente passarão despercebidas, mas a perda de sinal dos satélites pode ter implicações profundas. Isso porque os satélites que orbitam tão rápido quanto a Terra gira podem sair da rota. A comunicação por satélite e tudo relacionado a ela, incluindo operações militares e transmissão de TV, simplesmente não poderão funcionar. Mas o que acontecerá conosco se a Terra começar a se mover 100 milhas mais rápido? Pode ter consequências muito mais extensas para os países próximos ao Equador. O nível da água vai subir 10 ou 20 metros lá. A Amazônia fica completamente submersa, assim como a maioria das regiões equatoriais. As inundações atingirão até o norte da Austrália e um dia durará apenas 22 horas. Consequentemente, as pessoas sofrerão constantemente com jet lag até que seus relógios biológicos se ajustem às novas condições. Já agora, este é o tempo que um dia durava nos tempos dos dinossauros. Então, significa que se a Terra começasse a se mover apenas 160 quilômetros por hora mais rápido, poderemos ver pessoalmente como era a vida em nosso planeta durante o período Cretáceo. Você sente vontade de olhar mais para trás no tempo? Vamos fazer a Terra girar duas vezes mais rápido. O nível da água perto do Equador subirá tão alto que algumas montanhas dos Andes e Quilimanjaro serão os únicos objetos a permanecerem acima de sua superfície. Pelo contrário, o volume de água no Oceano Ártico diminuirá. A força gravitacional perto do Equador ficará algumas vezes mais fraca, enquanto a umidade ficará extremamente alta. Isso significa que, se você quiser dar uma olhada no Quilimanjaro antes que ele se afogue totalmente, terá que tolerar neblina, espessa e chuva incessante. E um dia na Terra durará cerca de 12 horas. Isso foi há cerca de 3 bilhões de anos. Acontece que, ao longo da sua história, a Terra foi perdendo gradativamente sua taxa de rotação. Algo continuava a atrasá-la. Cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra colidiu com um grande objeto espacial. E os cientistas acreditam que poderia ser um protoplaneta do tamanho de Marte moderno. Após o impacto, a Terra começou a girar em seu eixo ainda mais rápido, a cerca de 9.500 km por hora. Naquela época, o dia durava apenas 4 horas. Como resultado da colisão, parte da rocha foi separada do nosso planeta e os detritos coletados em órbita ao redor da Terra para formar a Lua. Embora seja quase 80 vezes menor que a Terra, a força da gravidade da Lua afetou nossa taxa de rotação. E ainda o faz. A taxa de rotação diminui em 6.1 km por hora a cada 10 milhões de anos. Desde que a Lua se formou, a Terra começou a girar em seu eixo 6 vezes mais lentamente. Mas se a colisão com o protoplaneta nunca ocorresse, não haveria nada para nos atrasar. E se a Terra, ao contrário, estivesse acelerando todo esse tempo? Se a Lua não estivesse nos desacelerando, é perfeitamente possível que as pessoas na Terra pudessem estar em gravidade zero agora, tudo por causa da força centrífuga que surge durante o processo de rotação. É direcionado para longe do centro da Terra e compensa o efeito da gravidade, ou força centrípeta. Para acabar em gravidade zero, temos que fazer a Terra acelerar sua rotação 17 vezes. Embora não haja mais humanos vivos no planeta girando em tal velocidade, furacões poderosos estarão em fúria na superfície da Terra, tal como em Júpiter. Eles serão formados devido à diferença de velocidade de rotação entre os polos e o Equador. Além disso, considerando a força centrífuga, as gotas de chuva irão pairar na atmosfera ou até mesmo se mover para cima. Um dia dura 90 minutos, mas o que acontecerá com a Terra se ela girar em seu eixo é apenas uma hora. Para isso, o planeta precisará se mover 24 vezes mais rapidamente e atingir a velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Nesse estágio, uma série contínua de terremotos acontecerá na Terra porque suas placas tectônicas se deslocarão e a cruz extraterrestre se suavizará nos polos e se elevará perto do Equador. Os continentes se amontoarão e terremotos violentos destruirão os vestígios de nossa civilização. Mas e se adicionarmos alguma velocidade extra? O que acontecerá se acelerarmos a Terra à velocidade da luz? Em primeiro lugar, a Terra mudará sua forma e encolherá dos polos até se transformar em um disco fino. Mas a sociedade da Terra plana não terá tempo suficiente para comemorar isso, pois serão esmagados junto com o planeta. Um dia na Terra durará apenas um décimo de segundo e o tempo no próprio planeta vai parar. A força centrífuga será tão poderosa que a cruz extraterrestre será despedaçada e lançada no espaço. Ao mesmo tempo, a energia e a massa da Terra tenderão ao infinito. Você pode ver para onde tudo está indo. Nosso planeta se transformará em um buraco negro. Os buracos negros são os únicos objetos no universo que podem girar perto da velocidade da luz. Após a transformação, a Terra se tornará um pequeno buraco negro com um raio de apenas cerca de 9 milímetros. Para referência, se nosso Sol se tornasse um buraco negro, teria um raio de cerca de 3 quilômetros. E o raio de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea seria de 16 milhões de quilômetros. A humanidade terá várias opções. Poderemos ser achatados juntos com a Terra ou rasgados em pedaços e catapultados para o espaço. Ou iremos além do horizonte do buraco negro e desapareceremos para sempre. Ainda bem que um protoplaneta gigante colidiu uma vez com a Terra e agora temos a Lua. Isso impedirá que nosso planeta acelere a velocidade da luz e jogue a humanidade em buraco negro. Mas e se um dia a Lua fizer a Terra parar de girar? Nesse caso, um hemisfério sofrerá com terríveis incêndios e secas e o outro será mergulhado em uma era glacial. Teremos que nos unir e começar uma colônia de sobrevivência em algum lugar no meio. Agora, a opção do buraco negro não me parece tão obscura. Escreva nos comentários o que você faria. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus